Casinha Velha Sem varanda nem sarilho na cisterna Só tem um banco sem perna que foi parte da mobiga Casinha Velha que não tem mais serventia Já foi linda a moradia de uma bonita família Casinha Velha que ficou tão esquecida Fez parte da minha vida ainda vive em minha mente Eu bem me lembro tão bonita que ela era Tinha um pé de primavera cobrindo a porta da frente Tinha um terreiro com areia, um bem branquinho Que eu rodava meu carrinho de madeira e carreté Tinha um piquete e um pouco mais pra cima Um pé de laranja lima que era doce que nem não Casinha Velha não tem cerca nem quintal Virou pasto cafezal que existia antigamente E o corguinho em que eu pescava a lambari Já não passa mais aqui, já morreu sua nascente Também morreu a licrim e a roseira Do meu pé de pitangueira Só restou mesmo a saudade Casinha Velha que já foi minha mansão Eu te peço meu perdão por morar lá na cidade Casinha Velha nossa vida se parece Também o meu alicerce já sofreu tantos danos Já não suporta mais o peso da saudade Corruído pela idade e por tantos desenganos Casinha Velha eu vim pra me despedir Do recanto onde eu vivi com meus irmãos e meus pais Casinha Velha a vida é mesmo assim Todo dia tem seu fim Adeus para nunca mais Tchau 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 Tchau